É isso. Como sabe que isso fica buna por ter que dizer isso? Como sabe que eu não tenho muita отдых croçada? Pag непので Bulldo, graças porrshсти? Tiradaเปamente de塊 coisas? Eu não tenho certeza de que não tenho muita dificuldade. O que é isso? que você trabalha com a M carinha, como ela tem ali carinha aqui ainda tem nem chegou a curar reverse B vamos na prabalar a bela ela já está aprendendo eu só God ganhei minhas casas da equipe que alcançou o item jogou Eu trouxe um padre. Amém. É o dia mais terminado. 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 É o dia mais terminado.